E agora, pessoal, a questão 40, que foi aplicada para a professora de matemática, Prefeitura Municipal de Belém, Banca Facete. Inclusive, boatos dizem que Banca Facete é a que vem fazer o concurso aqui na Prefeitura Municipal de Queimadas 2024. Então, fica de olho aqui no canal, que tem muito material para nível médio, nível superior e também para nível fundamental. Gente, a questão diz o seguinte, um observador vê uma questão clássica. Um clássico, inclusive, uma questão mudesta que está lá no meu curso para a professora de matemática. Muito parecida com essa mesmo. Talvez mude só os dados. Um observador vê um edifício construído em um local plano sob um ângulo de 60 graus. Afastando-se do edifício mais 10 metros, passa a ver o edifício sob um ângulo de 30 graus. Qual é a altura do prédio? Gente, tranquilo demais. Você vai ver aqui, vai pegar assim. Ele está observando o prédio segundo um ângulo de 60 graus. Ele está a uma distância x da base do prédio e esse prédio tem uma altura h. Tudo bem? Altura h. Quando ele se afasta mais 10 metros, ou seja, esse pedacinho agora é 10, ele passa a enxergar segundo um ângulo de 30 graus. Gente, tangente duas vezes. Cateto oposto e cateto adjacente. Quem é? Tangente, né? Então, você vai ver aqui, tangente de 60 é igual a cateto oposto, h, sobre cateto adjacente, x. Tangente de 60, a gente sabe que é raiz de 3, né? Raiz de 3. Então, raiz de 3 é igual a h sobre x, né? Como eu quero encontrar o h, nessa primeira eu vou isolar o x, tá? x é igual a h sobre raiz de 3. Tudo bem? Eu quero encontrar o h, ele quer a altura, né? Então, isola o x. Porque aí você vai jogar na outra, que só vai ficar dependendo de h. Bom, a outra, pessoal, é tangente de 30. Tangente de 30 é cateto oposto, h, sobre adjacente, que é 10 mais x. Então, você vai vir aqui e vai dizer assim, ó, tangente de 30 é igual a cateto oposto, h, sobre cateto adjacente, que é 10 mais x. Tudo bem? Tangente de 30, a gente sabe que é raiz de 3 sobre 3, né? h sobre 10 mais x. x, a gente sabe que é h sobre raiz de 3. Tudo bem? Vou multiplicar cruzando, ó. 3h é igual a esse raiz de 3 dessa aqui, ó. Fica 10 raiz de 3, mais h raiz de 3 sobre raiz de 3. Sobra apenas raiz de 3. Passa para cá, 2h. 10 raiz de 3. Portanto, h é 5 raiz de 3. Muito simples, tá, pessoal? Questão de boa, questão clássica. Esse tipo de questão você precisa saber, não pode perder no dia do concurso. 5 raiz de 3, letra E, é a nossa opção correta. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Deixem aquela curtida, se inscrevam no canal. Aqui na descrição e aqui nos cards finais também, eu vou deixar a playlist da Banca Facete. Tem muita coisa, muito material sobre essa banca. Eu fiz uma análise antigamente de quais eram os principais assuntos que caíam nessa banca. Espero que vocês gostem, tá bom? Beijo no coração. Valeu. Tchau, tchau. E até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.